Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Beyond Oasis No ultimo episódio o nosso herói é o príncipe Ali... Aliababa Ele conseguiu o bracelete dourado e recebeu a missão de reunir os espíritos Primeiro conseguimos o espírito da água lá no templo da água Voltamos e agora mandaram a gente pra Cachoeira Então é pra onde estamos seguindo agora Então vamos lá Tchau 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 Só mandaram a gente mas não faço a menor ideia de como chegar nos lugares Tchau 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 E acabou as minhas flechas também que eu tinha em uma besta Minhas bolhas podem abrir esse portão Cara, eu fiz isso na cagada, nem sabia que eu ia poder usar o... ... ... O que é isso? Eu peguei uma chave, mas... Eu não vi barca, né? Eu não vi barca! FUH 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 NUH FUH 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 Mas não tem também para ir? Mapa só mapa geral MF Tch 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 Isso rs Tch Ah, amei! Ah, acho que a gente vai abrir essa gravidade, né? A CIDADE NO BRASIL 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 QUE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não filha, você está parado no ar aí... O que é isso? Por que que ele pulou por cima do negócio? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você é tudo por cima do negócio? Esonio... O que é isso? Pra não pra construir esse ringe para ver? Pois desce GINES Um era de capitulo... O que é isso? 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 Aperte para criar uma corrente de fogo, ataca de bola, bomba, é a mesma coisa da... Aquele cross aqui em baixo acho que... Aí filho Agora temos que voltar para o castelo para ver qual é o próximo objetivo Caraca Caraca Então fala lá correio para saber para onde a gente tem que ir Caraca 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 Ali os soldados reportaram que uns estranhos grupos estão acampados a nordeste do templo da água, devem ver chegar a área antes que eles machuquem os cidadães, nossa que preconceito cara, só porque os caras estão acampados lá, então é isso ai meu povo, ta dando tempo ai do nosso episódio de hoje, nós fomos pra cachoeira, o templo da cachoeira, enfrentamos a cabeça do capetão e conseguimos o espirito do fogo Ifrit, agora o rei quer que a gente vá lá no nordeste do templo da água pra descobrir o que esse povo acampado ta querendo, mas a gente vai fazer isso ai no próximo episódio, então até la, tudo de bom e fui! Tchau!